Boa tarde, pode-me dar uma informação, em que andar é que é a Cardiologia? A Cardiologia há aqui, o Tribunal de Sintra. Ah isto é o Tribunal! Pronto, desculpem, é que eu pensei que isto era o Hospital do Basílio. Desculpem lá. Desculpem lá, desculpem. Desculpem, peço desculpa. É capaz de me responder a uma pergunta, estão a distribuir aqui coisas do Orçamento Participativo. Em Sintra foi chumbado, não temos Orçamento Participativo. Portanto há aí uma divergência enorme com o Governo, Sr. Presidente. Como está, Sr. Ministro? Não há, sabe, não há. Há vários tipos de Orçamento Participativo. E há um Orçamento Participativo que eu aceito completamente. Se disser o seguinte, nós temos sete ou oito ou nove projetos e as pessoas participam e escolhem aquele que querem, eu estou perfeitamente aberto. As minhas dúvidas são quando se dá uma verba sem dizer quais são os projetos que nós queremos. Isso possibilita que quem está mais bem organizado e tem mais força na comunicação social, quem tem o apoio da sua televisão, por exemplo, ganha. Quem tem o apoio da minha televisão não é bem visto neste Conselho, Sr. Presidente. Ah, eu sei, então, nem vão aos debates, não respondem. Eu sou Presidente há quatro anos, quando foi a campanha eleitoral, foi o único que não respondeu a nosso e-mail, o Partido Socialista. Mas sabe porquê? Toda a gente sabe isso, Sr. Presidente. Eu vou te explicar porquê. Em Sintra toda a gente sabe isso. Mas sabe porquê? É que vocês são demasiado objetivos. Ah, isso somos. Já agora, Sr. Ministro, só uma pergunta. Peço-lhe desculpa. O que é um saloio? É um... Isto é importante para nós, Sr. Ministro. Enfim, para mim um saloio é um cidadão oriundo ao que habita na região saloio. Os meus parabéns, os meus parabéns. Muito obrigado. Já agora... Uma resposta que evidencia muita inteligência, não é verdade? Não, não, não. Não, é que os dicionários e às vezes as traduções dos filmes dizem o contrário. Quando querem chamar parvo a alguém e tal, chamam o saloio. E um saloio é um homem com uma cultura própria. É inteligente. É inteligente. Temos aí um atrás, que é um homem que se fez a ele próprio. Se fez a ele próprio, que é um símbolo aqui da região. E, portanto, fazia aqui um apelo, já que o Sr. Presidente está. Que era que o município de Sintra, que é o coração da região saloia, encabeçasse um movimento que altera este paradigma, este anátoma que reitaram sobre os saloios. Eu tive um desgosto muito grande quando o meu realizador preferido, que é o Emírio Costurica, traduziram um filme chamando salões aos parvos. Eu sei que ele não tem... E resolvi aí fundar a Saloia TV. Ela serve para isso e serve para comunicar com todas as... Com as ideias de todas as pessoas que queiram colaborar e que mandem para lá. Não dos que faltam, Sr. Presidente. Não dos que faltam. Mas um dia, quando o meu amigo estiver calmo, a gente um dia conversa. Ah, eu tenho muita calma já, uma vez lá. Fui dar-lhe os parabéns para o Museu das Notícias. Mas nós... Eu acho que não fazia cá falta de nenhum... Mas vê, está a ver. Mas é o único que diz isso. Não, não sou, não sou, não sou. O Museu das Notícias é uma coisa... Foi uma iniciativa que não é da Câmara, aliás... Eu sei, eu sei. É do Luís Paixão Martins, que é um homem das notícias. Não fui eu, nem a Câmara, mas que é realmente uma inovação muito grande no país. O nosso Museu das Notícias é um pouco em miniatura aquilo que é o Museu das Notícias em Washington. É que sabe porquê. É que nós um dia devemos falar sobre isso. Se estiver interessado... Tu, claro que estou. A Câmara de Sintra não é uma que não se pode fechar sobre si própria. É a segunda maior Câmara do país. Tem que ser cosmopolita, tem que saber ir ao país e ao mundo. É isso que nós temos vindo a fazer. E mostrar o que temos ao mundo. Ali podia estar o Museu do Pão Saloi, por exemplo. Que isso sim, isso é que era uma coisa, uma necessidade de centro. Mas sabe porquê? Mas sabe porquê? Isso eu não concordo consigo. Mas está a ver. É que o Museu do Pão Saloi, por exemplo. As pessoas sabem o que é o Pão Saloi e vivem no... Agora, as notícias e a forma como elas são expostas. A possibilidade de uma pessoa chegar ali ao museu e no mesmo momento ter notícias de todo o mundo é uma coisa cultural. É uma coisa que eu tenho em casa na internet, Sr. Presidente. Não preciso de museu para nada. Mas não é a mesma coisa, Sr. Presidente. Não, não é a mesma coisa. A internet é mais barata. Pela sua ideia, não havia museus de notícias em parte nenhuma do mundo. Não havia, mas em Sintra precisávamos do Museu da Cultura Saloi. Já percebi que o Sr. Mas Sintra não é só Saloi, não é só Saloi. Não, Sintra não é só Saloi, mas o que vendem Sintra e a origem de Sintra é Saloi. Até já houve um rei que o povo chamava o Rei Saloi porque nasceu em Queluz. E a Sintra tem muita honra, tem seu território Saloi. Muita honra nisso. É o único Conselho integralmente Saloi. Agora não é só Saloi. A Mafra tem um enclave de gigosos que é a Ericeira. Não é só. Agora a Sintra ouve-se sempre como o segundo Conselho do País. Conselho para investir. Pode ser primeiro. Para tudo. Vamos fazer por isso. E se for o primeiro, até o primeiro Conselho do País vai passar a ser um Conselho Saloi. É esse o meu objetivo. Obrigado Sr. Ministro. Muito obrigado.